Olá pessoal, eu sou Elisângela Medeiros, professora de ciências e hoje eu trouxe uma aula especial para 717273 do Colégio Estadual Antônio da Silva. Vamos lá, meus amores? Antes de começar a aula, eu quero que vocês peguem o livro do sétimo ano, Araribá, para a gente começar, tá bom? Então vamos lá? Aula de hoje, página 16 e 17, Característica das Células. Na aula passada, eu falei para vocês que célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. Todo ser vivo é formado por célula, células. E aí, nós tivemos que saber que existem seres vivos que possuem apenas uma célula, são os seres unicelulares. E tem os seres vivos formados por várias células, como nós, como essas plantas, animais. Então, seres unicelular, uma única célula, igual as bactérias e protozoais. E seres pluricelulares, formados por várias, milhares, milhões de células. A célula possui três partes principais. Membrana, citoplasma e núcleo. A primeira vez que eu vi a célula, eu pensei logo num ovo, né, gente? A galinha chorou! Então, pensava num ovo. Quando a gente vê o desenho nos livros, né? Então, você instala um ovo assim, cru, aí tem aquela parte que é da clara e a parte da gema. Eu pensava que a célula, tá? Era aquilo. Mas não, gente. A parte da clara é só substância nutritiva. E a parte da gema, que é a célula. Eu aprendi isso com minha professora Isabel! Agora, depois de tudo isso, eu quero falar das três partes principais. A parte que delimita a célula, que é a membrana, tá bom? Membrana plasmática. Tem o citoplasma, que é a parte de dentro. E tem o núcleo. Essa aqui é uma célula com as três partes principais. Agora, eu tenho que falar que existem dois tipos de células. A célula primitiva, que é a célula procarionte. Exemplo de uma célula procarionte, as bactérias. Elas não têm núcleo definido. O material genético, que é o DNA e o RNA, fica espalhado na célula. Já as células eucariontes, eu tenho uma célula eucarionte. São células mais completas. Tem membrana, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo fica o DNA e o RNA. Tudo que eu faço é em função das minhas células. Eu respiro, porque a célula respira. Eu me alimento, pra alimentar a célula. Eu faço divisão celular. E multiplico em novas células. Mas, eu devo também lembrar que nós nos originamos de uma única célula. A célula ovo ou zigoto. Então, óvulo da mamãe, espermatozoide do papai, fecundou, formou um ser único. Um indivíduo especial, como você. E nós temos essa variabilidade genética, graças ao DNA. Espero que você tenha gostado dessa aula. A próxima aula, eu vou falar sobre estruturas celulares. Um grande beijo e tchau! Legenda por Sônia Ruberti